Ação e cidadania, Caravana Mato Grosso Urgente, desta vez no Jardim Santa Isabel, aqui na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. Um dos trabalhos oferecidos pela caravana é esse aqui ó, sobrancelha, unha, corte de cabelo. Que trabalho é esse que você está realizando? Aqui estou tirando sobrancelha de uma forma tradicional, só com pigmentação correndo. E você veio trabalhar no projeto hoje como voluntário? Voluntariamente, sou de outra área, terminei o curso bem recente, então estou aproveitando para dar um treino e contribuir também com a sociedade. Ok, e você amiga, está satisfeita? Estou. Está sendo bem atendida? Sim. Além deste atendimento, é possível também dar um toque nas unhas. Aqui, por exemplo, está sendo feito um trabalho de manicure. Quantas pessoas você já atendeu mais ou menos hoje? Cinco. Agora a fila está grande ali, né? Está, está grande lá fora a fila. Com certeza até o final do dia, muitas pessoas vão passar por aqui. Mais de vinte e cinco. Importante esse projeto? Com certeza. E olha só, são várias profissionais que estão trabalhando aqui nesta sala. Vale ressaltar que é um trabalho voluntário, essas pessoas estão disponibilizando o dia de hoje para poder ajudar. Aqui tem gente cortando cabelo, a senhora está sendo bem atendida? Estou, bem atendida. Valeu a pena ter vindo aqui no projeto? Aham, ainda vou fazer a unha ainda. Quer dizer, além de cortar o cabelo, sair daqui vai dar uma geral nas unhas. É verdade. Importante, amiga, esse projeto? É um trabalho muito importante, muito gratificante para nós como profissional da área da beleza. Olha só, Luizinho Magalhães, entre os serviços oferecidos aqui na Caravana Mato Grosso Urgente, nós temos o teste de glicemia para ver como que está a diabetes. Ao meu lado está a Edna, ela é técnica em enfermagem e está realizando esse trabalho e as pessoas que chegam por aqui. Ô Edna, é rápido esse exame, né? É rápido, nem um minuto e não dói e é muito importante para a vida saudável da gente. A importância é que você vai estar atento com a sua saúde, porque aqui na realidade a gente mede o nível de açúcar no seu sangue neste momento. Você vai doer isso aí? Não, não dói. Doeu? É, realmente não doeu não. Não dói. É tranquilo. Muito tranquilo. Quer dizer que agora já vai sair o resultado? É, agora vamos esperar o resultado. 110, excelente. Pode ir lá no botequinho, comprar um refrigerante, trazer para a técnica em enfermagem, que está com sede. Quer dizer então que está excelente aí. A minha situação está boa. Está ótima. Viu só, Luizinho Magalhães? Esta é a Edna, técnica e enfermagem. Outro trabalho que está sendo oferecido é o aferimento de pressão. A Clara é a enfermeira. É importante esse projeto de atendimento à comunidade. A Caravana Mato Grosso está realizando em parceria aqui com o município. Olha, eu acho que é super importante. Teria que acontecer mais vezes, porque a gente está ajudando a população a ter mais saúde e felicidade. Aqui nós temos For Life. Fala para a gente aqui dessa apresentação, desse lançamento que está acontecendo. Ela está lançando o Transfector Formula. É esse produto que vocês estão vendo aí. Esse produto é através dos fatores de transferência, o que eleva a nossa imunidade até 287%. Qual é a importância desse projeto que a Caravana Mato Grosso Gente está realizando? A Caravana Mato Grosso Gente, ela trabalha com essa parceria, juntamente com a Band FM também, que leva esse lazer às pessoas, leva o bem-estar, leva os serviços sociais, cortes de cabelo, leva brincadeiras também. E hoje está sendo uma maravilha, no Dia das Crianças, estar aqui com todo mundo junto. Foi mais, gente, de Heleno Moura, Falcão do Cerrado, para a programação Band Mato Grosso. Obrigado.